O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto. Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Um efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, qual é o teu nome? O homem respondeu, meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou então, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os Espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. Ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, vai para casa, para junto dos teus e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole, tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, o texto do Evangelho é muito interessante de meditarmos. Nós vamos pegar uma parte dele também, da primeira leitura. Mas a proposta que temos nesta semana, de rezarmos pelos relacionamentos familiares. E aqui não deixa de que Jesus toque também nesse assunto, quando envia este homem libertado, dessa possessão, que ele vá para a sua casa, para os seus, para anunciar a graça que ele alcançou, pela misericórdia de Deus. O que a misericórdia fez por ele. Mas a proposta para o dia de hoje, para esse primeiro dia de celebração eucarística, pelos relacionamentos familiares, também tomei como tema, justamente a narração do Evangelho, no capítulo 2 de São João, que é as bodas de Caná. Só uma pequena frase, o texto nós já conhecemos, que é Jesus que vai para uma festa de casamento, ele e Maria, e junto com seus discípulos. e no determinado momento, se percebe que não tem mais vinho. E aí Maria vai pedir a Jesus que faça alguma coisa. Maria percebe, vai a Jesus e diz, eles não têm mais vinho. Quem adquiriu esse pequeno panfleto? No começo está meio confuso, porque a gente escreve, mas de vez em quando o computador pega uma frase e joga lá na frente ou joga atrás. Então a primeira frase está totalmente fora de linha, de contexto. Começa logo na segunda linha que começa mesmo o texto, com A alegria é um dom do Espírito e uma graça necessária para a nossa vida. Tanto o Evangelho de hoje mostra um homem aprisionado pelo demônio. E sabe-se que uma vez prisioneiro, falta-lhe alegria. Falta alegria do convívio familiar, falta alegria do convívio entre os amigos, entre as pessoas, entre a sociedade. Vivia sozinho, vivia, morava num cemitério entre os túmulos, aos gritos e se ferindo com pedras. A alegria, ela é um dom do Espírito Santo. É uma graça necessária para a nossa vida. São Paulo que dirá na carta aos filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Ou seja, tomar este dom do Espírito para si. Pedir mesmo o dom do Espírito Santo. A alegria aqui não é simplesmente um sentimento de ficar dando risos e gargalhadas. Mas é a alegria da presença. A presença de Deus em nossa vida, mesmo em momentos difíceis. Eu estou feliz, eu estou alegre. Porque passo por essa dificuldade, mas Deus está comigo. A alegria gera uma certeza. A certeza da presença de Deus em nós. Não vos inquieteis com nada de São Paulo, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades. Pela oração e pela súplica e em ação de graças. Esse é o dom do Espírito Santo, a alegria. Que mesmo passando por situações, eu não me inquieto. Porque eu sei em quem pus a minha confiança, a minha esperança. Eu sei em quem espero. Então, não me inquieto com nada. Antes, apresento a Ele todas as minhas necessidades, minhas orações, minhas súplicas e tudo isso. Uma forma de ação de graças. Dando graças, Senhor. Eu te dou graças. Porque preciso disso aqui. Eu sei que se for da tua vontade, tu me darás. O fato de que tomamos hoje esse versículo do Evangelho de São João, onde Maria percebe numa festa de casamento que falta vinho. E muitos entenderam que esse faltar vinho numa festa, além de ser uma grande gafe, além de ser uma grande situação constrangedora para os noivos. Faltar vinho num casamento, faltar essa alegria, vai gerar muitas situações constrangedoras. E que os esposos precisam aprender a apresentar a Deus, a não se inquietar com nada. Não é um ou o outro, mas os dois. Às vezes também, quando um não percebe, o outro percebe, então que esse apresente. Apresente a Deus as suas necessidades, Senhor. Meu marido não tem mais vinho, não tem mais a alegria. Ou ao contrário, Senhor, minha esposa está triste. Eu quero apresentá-la a ti. Quero pedir que tu derrame sobre ela a alegria do teu espírito. A força, o encorajamento. A dinâmica de dar passos concretos em direção a tua santa vontade. E quando falta em um, vai geralmente, consequentemente, vai faltar no outro. E aí é que vem brigas, situações desnecessárias. Que vai fazer naquela família, em vez de ser um terreno fértil, um terreno de alegria, um terreno de tristeza. Um terreno de desencontros, de brigas, de cobranças. Coisas que nós realmente já identificamos. E que já passamos. Ou estamos passando. Então é preciso apresentar a Deus. Primeiro constatar, Senhor, eu não tenho mais essa alegria. Não tenho mais essa alegria que no início, essa alegria veio. No dia do casamento, no dia da preparação, no tempo do namoro, do noivado. Essa alegria que existia, cessou. Parou. E muitas vezes não se sabe nem o que ocorreu. Ou até se sabe. Mas o ponto aqui é não parar. Em ficar calculando o que aconteceu. Porque até nisso não vai chegar em canto nenhum. Mas é constatar, eu não tenho mais essa alegria. Eu não tenho mais vinho. O vinho, aqui o texto dá uma pequena explicação sobre o que é a simbologia do vinho na palavra de Deus. O vinho no Antigo Testamento, ele representa a sabedoria. Ela é a lei e as bodas. O profeta Isaías fala de um festim de vinhos, no qual Deus irá salvá-los. Amós prediz dias em que Deus restaurará o reino de Davi e o vinho correrá pelas montanhas e todas as colinas derreterão. São palavras que dá essa alusão de uma fertilidade, de uma abundância, de uma graça. E também mostra justamente um período messiânico. Em que o Senhor realmente virá e dará este dom, esta graça da alegria. No Novo Testamento encontramos esse texto das bodas de Caná. E é essa celebração. Quando falta, será um desastre. O sacramento do matrimônio é necessário manter essas talhas. Porque tem ali as talhas da purificação. São seis talhas que se apresentam no texto. Seis talhas da purificação que Jesus manda encher com água. Então é necessário encher essas talhas para que o Senhor purifique. Purifique as nossas motivações. Purifique aquilo que eu trago no coração. As intenções. Tire todo o mundanismo que possa existir no relacionamento. Que o Senhor venha realmente curar, purificar, transformar essa água em vinho. E vinho melhor. Não é qualquer vinho. Não é qualquer safra. É o vinho melhor. Constatado até pelo mestre Sala. Diz, olha, todo mundo serve o vinho bom primeiro. E depois, por último, todo mundo já está embriagado. Bota o pior, que ninguém está percebendo mesmo. Mas você guardou o melhor até agora. Deus, quando quer realizar, Ele realiza uma obra. E não realiza uma obra qualquer. Ele realiza a obra. Se Deus quer restaurar matrimônios, restaurar famílias, Ele restaura mesmo. Ele não vai pela metade. O processo pode ser que seja para um ou para outro, seja diferente. Um é mais lento, o outro é na hora, o outro é um caminho. É um caminho pedagógico que Deus realiza nessa família, nessa pessoa. Mas o fato é, Ele realiza. E é preciso que eu esteja pronto com essas talhas cheias. Com essas talhas prontas, coloque nessas talhas de água. Coloque o que eu tenho. O Senhor está aqui, para que você transforme. Na minha família não tenho mais alegria. No relacionamento com meus filhos também está difícil. No meu relacionamento com meus pais, não tem comunicação, não tem compreensão. No meu relacionamento com minha esposa, com meu esposo, está... Ele não quer encher a talha de água. Ele não quer vinho, ele prefere outra bebida. O problema do alcoolismo. É preciso apresentar ao Senhor. É preciso colocar e confiar nele. Senhor está aqui. É preciso que Tu faça esse milagre na minha vida. Essa semana, nós queremos realmente rezar por isso. Queremos colocar, já estamos colocando neste cerco de Jericó, nessas intenções. Rezando durante o dia, durante a noite, durante a madrugada. Pela restauração das famílias. Especialmente nesta Santa Missa. Do meio dia, queremos colocar e rezar por você. Por isso, apresentemos ao Senhor. Eu disse que ia falar da primeira leitura, porque... Primeira leitura é Davi com problema familiar. Seu filho Absalão se revolta contra ele. E vem para tomar o trono. Davi era um excelente guerreiro. Davi era um grande, um grande guerreiro e combatente. Ele podia pegar esse menino, né? Dar uma pisa nele, né? Se aquete. Deixa de ser mal ouvido, né? Essas coisas. Mas o que ele faz? Ele foge. Quando eu li essa passagem, me lembrei de uma outra anterior. Que a gente já meditou. Que é, depois do pecado com Bé de Sabé, Deus revela a Davi. Que a espada jamais deixará a sua casa. Isso, com a permissão de Deus, acontece na casa de Davi. Que a espada não deixa, e não deixa a sua casa, até mesmo pelas mãos dos seus. Ele é perseguido, não por seus inimigos externos, mas dentro de casa. E o que Davi faz? Não entra em desespero. Não se inquieta. Como vai dizer São Paulo, né? Não se inquieta com isso. Ele sofre. Mas ele pega todo o palácio, todo e faz uma comitiva. Vamos sair daqui. E por quê? Não, eu não quero que esse problema, que é um problema familiar interno, que é meu, se transforme num problema para o reino. Que Absalão chega aqui, né? Com sangue nos olhos. E sai passando a fio de espada a toda a cidade de Jerusalém. Então, ele se retira. E no processo, é belo isso, porque vem um descendente de Saúl, que começa a xingar a Davi, joga pedra nele, joga pedra na comitiva. Essa coisa de doido mesmo, mas... A reação de Davi é, deixa. Quem sabe, não é Deus que está permitindo essa humilhação. Mostra um coração que não é inquieto. É um coração que sofre. Quando São Paulo diz, não vos inquieteis com nada, você que passa por alguma situação mesmo na sua casa, na sua família. Deus não está dizendo, não sofra. Não, dói. E você está sentindo na pele. Mas não fique inquieto. A inquietação, a preocupação, que nos leva realmente a tomar decisões, sem um discernimento apurado. Davi, ele reage assim, não, não façam nada com ele, deixa ele fazer o que ele está fazendo. Quem sabe, não é Deus que permitiu que ele fizesse isso. E quem sabe que através disso, Deus não tenha piedade de mim, de nós, e nos restaure. Deus escuta essa oração. Tanto que, Davi retorna ao reino. Absalão, mesmo com o pedido de Davi, que se o príncipe for cercado, for preso, traga ele vivo. Mas os soldados de Davi não obedeceram. Eu já estou contando as cenas dos próximos capítulos, que vamos meditar essa semana. Mas a gente já conhece a história. Onde ele chora dias e dias por causa da morte do seu filho. É um pai. É um rei, mas é um pai. E é essa postura que o Senhor, talvez, talvez não, com certeza nos convida, com a sua palavra, a não nos inquietarmos. Falta vinho? Falta. Falta alegria na minha casa? Falta. Falta muita coisa? Falta. Mas eu não vou me inquietar. Eu estou sofrendo. E completo na minha carne o sofrimento que falta no sofrimento de Cristo. Como o próprio São Paulo também fala. É um sofrimento que eu oferto a Deus. Senhor, o que eu tenho para te ofertar hoje é essa minha dor. A minha dor de não poder mais conversar com meu esposo ou com minha esposa. A minha dor de ver meu filho, minha filha nessa situação em que eles não querem... Eles preferem ouvir a rua do que ouvir em casa. Então, o que eu tenho para te ofertar, Senhor, é essa minha dor. Mas não vou me inquietar, porque eu confio em ti. E eu sei que tu pode transformar essa água em vinho. Porque para ti nada é impossível. Tu pode, Senhor, mudar toda essa situação. E essa situação começa a mudar primeiro em mim. Porque a gente fica pedindo que mude primeiro nos outros. Mas Deus começa a mudar primeiro em mim. Aumentando a minha fé, aumentando a minha alegria, aumentando a minha esperança, aumentando a minha caridade, aumentando a minha paciência. Aumentando a esperança. Eu espero no Senhor. Então, peçamos essa graça ao Senhor agora. Passamos esse momento de oração, porque eu coloquei até aqui umas figurinhas, de umas talhas. Para que você escrevesse nela, depois em casa, rezando, você pudesse escrever e rezasse mesmo com isso. Mas, façamos esse momento agora. Feche por um momento os seus olhos e coloque diante de Deus. Encher essas talhas, coloque diante do Senhor o que você traz no seu coração. Senhor, falta vinho. Falta essa alegria. Falta esse temor. Falta essa graça na minha casa, na minha vida, no meu relacionamento. Falta o perdão. Encher essas talhas com as minhas mágoas e ressentimentos. Para que o Senhor transforme em misericórdia. Transforme em perdão. Então, vá colocando agora. Esse momento, né? Rezando ao Senhor. Pedindo a Ele essa graça. Faça esse momento de oração. Abra o seu coração mesmo e coloque-se diante de Deus. Começa a oferta. Oferta ao Senhor da sua vida, da sua dor, do seu sofrimento. Oferta dessas situações constrangedoras na sua vida. Pai de amor e de bondade. Em nome do teu Filho Jesus. No poder do teu Espírito Santo. Pela intercessão. De Maria. Pela intercessão de nossa Mãe. Que tudo vê, tudo acolhe, tudo percebe. E tudo apresenta ao Filho. Nós queremos apresentar a ti o nosso coração. Nosso coração ferido. Nosso coração como essa talha de água. Mas que está seca. E queremos encher com esta água. Queremos encher com a nossa vida. Para que tu, Senhor, possa transformar. Queremos colocar essa matéria para que você possa transformar. Realizar o milagre em nossa vida. Nós apresentamos a ti, Jesus. Apresento a ti, Jesus, esta dor. Este ressentimento. Essa falta de perdão. De acolhimento. Apresentamos a ti. Colocamos diante do teu altar. Para que tu, Senhor, possa. Com uma palavra. Com um gesto. Apenas. Como fizestes nesta festa de casamento. Com apenas um gesto. Enchei as talhas de água. Agora apresentai ao Mestre Sala. Como tu bem sabes realizar, Senhor. Nós colocamos diante de ti. Toca, Senhor, esses corações. Toca essas famílias. Toca esses lares. Esses matrimônios. Esses filhos. Toca, Senhor, Jesus. Manifesta a tua graça e o teu poder na vida destes teus filhos. Nós te pedimos, Senhor. Expulsa destes corações. Expulsa destas casas, destas famílias. Todo mal. Todo e qualquer espírito maligno que se apresente aos pés da cruz de Cristo. Para que ele diga ao lugar que vá sem fazer mais mal a nada e nem a ninguém. Porque confiamos em ti, Senhor. Tu nos devolve a alegria. A alegria de ser salvo. A alegria de pertencer a ti. A alegria de poder celebrar o teu amor. Muito obrigado, Jesus. Bendito sejas. Bendito sejas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.